Putaria vai rolar e pras meninas eu mando assim Putaria vai rolar e pras meninas eu mando assim Só pras meninas a maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Essa mina é esperiante, ela certa de verdade Tu, tu, nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Então, eu, tu, nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Putaria vai rolar e pras meninas eu mando assim Putaria vai rolar e pras meninas eu mando assim Só pras meninas a maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Essa mina é esperiante, ela certa de verdade Tu, tu, nós bota nela Chegou o predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Tu, tu, nós bota nela Chegou o predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Oi, quem é esse peito? Não importa se tá com o alto e raça Oi, quem é esse peito? Não importa se tá com o alto e raça Cachorra é cachorra